Doutora, a mocinha nova chegou. Olá, tudo bem? Pode ficar à vontade. Pode deixar que eu encosta. Tudo bom com você? Qual é o seu nome? Carmen Lúcia. Carmen, vou te chamar de Carmen. Você que é auxiliar, né? Isso. Você já tem experiência em necrotério? Eu sou técnica de mobilização, mas eu tô procurando alguma coisa na área de auxiliar. Ah, de auxiliar. Mas você já trabalhou em necrotério? Não. Não? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir pra você vestir o janeco. Fica à vontade, tá? Eu tenho que só resolver um assunto aqui na sala, ao lado, mas eu já venho. Já coloco? Pode colocar, por favor. Fica à vontade, eu já volto, tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Doutora! Doutora! Doutora, me tira da gente! Doutora! Vai! Vai! Doutora! 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 Cair! 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 AIG! OSEE! E aí, você já sai! Você já sai, OSEE! Aispera! Aispera! Doutora, 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 nada parecido nos cabelos, abre aqui, doutora. Doutora, doutora! Doutora, doutora, doutora. Doutora, 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 doutora. só me chamar, eu já volto, tá bom? Obrigada, fiquem à vontade. Eu tô meia. Eu tô meia! Eu tô meia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!